Salve meus amigos do Youtube, vamos apresentar para vocês como fazer o slime. Aqui está o kit nosso. Isso aqui é a espuma de barbina. Cola. Cola. Esse aqui é o Borax. Borax. Que você pega uma colher de chá de Borax e dilui em 200ml de água. Vamos lá, a gente vai passar para vocês todas as informações. Mas o bórax pode ser a rubrica de carbonato de sódio, tá? Legal. Água bicarbonato, como é que é? Água boricada. Água boricada e bicarbonato. Legal. Olha só, aqui a gente tem diversos corantes aqui, ó. Estão me preocupados porque eles vão manchar a mão. Pegar devagar porque eles podem manchar a mão. Ah, não. Mais dois. O que é isso aqui? Shampoo. Shampoo. Não é para lavar o cabelo. Um pouco de purpurina. Glitter. Glitter. Um pouquinho de... Estrelinha. Estrelinha. Aqui a gente tem um pouco de... Hidratante. Hidratante. A gente pode usar um pouco de shampoo para tomar o banho e depois passar hidratante no corpo. E aqui nós temos o potinho onde a gente vai guardar o slime da Larissa. Vamos começar? Como é que a gente vai fazer? Primeiro a gente vai colocar a cola. A cola, tá. Foi a quantidade de cola. Qual a quantidade de cola que a gente vai colocar? O tamanho... O quanto... A quantidade de cola que você colocou vai ser o tamanho da slime. Ah, legal. A quantidade de cola que a gente colocar vai ser o tamanho do slime que a gente vai ter. Então, vou fazer um pote menor. Tem como fazer um pote menor? Não, pode ser, né? Depois eu... Tá. Vou colocar aqui. Tá bom? Não, mas não é bom. Tá bom assim? Não, mas não é bom. Chega? Beleza. Cola, cola já usamos? Agora a gente vai colocar o hidratante. Vamos colocar o hidratante. Quanto de hidratante? Tá legal? Pegar um pouquinho do hidratante. Posso pegar tudo? Pode. Pus o hidratante. Pra que a gente põe o hidratante? É pra dar cheiro isso aqui? Não, pra ela ficar mais macia. Agora o shampoo. O shampoo. Vou mexendo, hein? Quanto de shampoo? Uma colher? Um pouquinho. Só uma metade. Tá legal. Metade da colher de shampoo. Foi. Tentei. Shampoo qualquer, tá? Agora o shampoo. Legal. Mas a gente pode colocar... Opa. Mais. Duas colheres. Duas colheres de espuma de babiá. Vamos lá? De sal do meu. É duro isso aqui? É duro. É, é, hein? Boa. Duas. Duas. Ou... Um pouco mais, tá? Porque ele tinha apresado a meia colher. E agora? Agora a gente vai colocar o corante. Ah, agora vamos colocar o corante, hein? Tá cheiroso. Tá muito bom. É, né? Eu vou colocar o corante verde. Cuidado. Só uma gotinha? Não, acho que não é que eu vou aconselhar. Acabou? Pus umas cinco gotas, mais ou menos. Vamos ver como é que vai ficar. Vai mexer ainda, né? Olha como é que fica ficando legal. Hum, tá ficando legal. Agora a gente vai ativar. Beleza. Já tá colorido o pote. Pote? Já tá colorido o slime. Agora a gente vai colocar o tal do ativador, que é a... Borax. Ou borax. Ou água boricada e carbonato. Ou água boricada. Então vamos lá. Borax a gente vai colocando aos poucos. Você coloca umas três gotas. E se você colocar mais gotas, o que acontece? Ó, pode ficar doido. Então, vou colocar três gotas e vamos ver o que vai acontecer. Ó. Já? Um, dois, três. Só três gotas pra isso tudo? Não, calma. Coloca um pouco, mexe e depois você coloca um baixo. Ah, tá. Ah, é verdade. Quando você coloca esse água boricada, esse borax aí, ele parece que endurece a cola. E vai ficando bem esquisito o negócio. Vou colocar mais um pouco. Vou colocar. Um, dois, três, quatro. Um, três, sete. Vamos lá. Vamos mexer. Me parece que já tá ficando meio... Ó. Você tá quase perdendo. Né? Aqui, ó. Vou colocar. Já coloquei três, coloquei quatro. Vou colocar mais um pouco. Mexe bastante, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Coloquei cinco. Mexe bastante. Ó, o meu já tá nessa consistência, ó. Ó, vocês só pensam que ele já tá saindo do pote, ó. Vou colocar mais. Quando a gente estiver saindo do pote, a gente já pode pegar ele na mão. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Ah, foi um monte. Agora vai. Ele já tá desgrudando o pote, então... Pra ela não ficar doido, eu já vou pegar na mão. Ainda não vai tá pronta. Mas você vai mexendo. E conforme você vai mexendo, ela vai ficar melhor. Tá quase desgrudando, ó. Como é que pega a cola ainda? Pega a cola que vem em volta. Ó, como é que tá? Ó, a meleca tá quase tronta. Ainda não tá pronta de forma, né? Só vou colocar mais. Ou seja, você vai colocando as botas até você ver que ele desgrudou do pote. Quando desgrudou do pote, aí tá ficando no final. Não precisa desgrudar tudo. Desgrudou um pouco, você já pega na mão. Começa a mexer, se precisar, até que ela começa um pouco de ativador. E aí, deixa aqui. Tá bem esvagar. O meu tá ficando bem dura, essa geleca. Pode pular na mão, eu vou ter. Não, eu prefiro ir com a colher aqui. Não acha que é ruim? Não, não faz tão. Tá difícil o negócio aqui. Se eu pegar isso, não vai grudar na mão, vai soltar nunca mais. Vou colocar mais. Só que eu tô colocando depois. Tá, vamos. Não, aqui não é. Não, não é. Sujando tudo. Essa mulher não é sua. Ó, já tá grudando a minha mão. Os florantes daqui. Os florantes tem que tomar muito cuidado que caiu uma chuva. O negócio já tá praticamente saindo já do pote. Já tá óbvio. Ó, o meu já tô quase um pouco. Ó. Mas eu acho que mais um pouquinho ele já sai do pote. Aqui, mas aqui umas três gotas. Você vai fazendo, mas conforme você vai fazendo, depois você já vai ficando de ouro. Ele vai ficando tipo uma geleca, entendeu? Ó, o meu como é que tá acontecendo, ó. O meu já tá saindo do pote. Eu vou limpar o pote primeiro. Ó, pessoal. O meu já tá saindo do pote, ó. Ó. Eu só tô limpando aqui pra poder pegar na mão, tá? Eu acho que aqui já foi. Agora vamos colocar a mão na máquina. Ó. Não é legal. Pronto. Tá difícil. Agora pegou. Porque o negócio não quer desgrudar mais. Tá direto na mão. Olha aí como é que tá. Olha. Ó. Vou deixar mais. Ó, o meu já. Vou colocar mais. Sim, tá pegado. Sim, tá pegado isso. Mas tem que ficar. O negócio não sai da minha mão. Mas não vai misturando. Crudou. Olha como é que tá isso aqui. Ainda tá um pouco... Ó. Olha como é que tá aqui. Ah, já tá começando a limpar a minha mão. Viu? Ó. Agora você não põe mais. Agora mexe. Aqui ó. Mas eu tô grudando sozinha. Ó. O meu já tá pronto. Pode ficar tranquilo. Que depois que ela vira aquela gororoba, ela vai soltando da mão. Tá? Eu fiquei apavorado. Eu já tava pensando em ir lá lavar a mão. Ainda tá complicado aqui, viu? Não, mas tá colando ainda, ó. Ó. Ela tá grudando. Caramba. Eu vou colocar um pouco. Opa. Ai. Ele vai parar de prolar? Não. Quando? Esse aqui. Deixa eu não. Tem cor aqui? Não. Mesmo aí. Aí. Fazer mais. Botar mais esse negócio que tá difícil. Que tá colando tudo. Ah, agora tá querendo sair. Ah. Agora sim. Eu vou pôr o líquido verde. Agora ele não tá querendo mais colar na mão. Tá com o líquido verde mais. Não precisa. Agora tá dando certo. O negócio tá funcionando. Agora tá certo. É bem complicado. Eu acho que ainda tá colando um pouquinho. Agora ele ficou legal, ó. Agora eu vou pegar e eu vou abrir ele um pouquinho. Eu vou pôr um pouco do glitter verde aqui. Tá? Bem pouquinho. Fechei. Fechei o pote. Opa. E agora a gente vai mexer. Mexer. Até ele... Ah, ficou borrachudo agora. Agora ficou legal. Ah. Ó, ó, ó. Mas você colocou muito. Ó, como é que ficou? Ficou uma bola. Ó, 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 ó. Não é essa pra você colocar o pote então. Ó, 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 ó. Ó. Não façam igual ele. Ele colocou muito bora que você vai ficar doido dele. Ó. Ficou legal. Ó. Só primeiro ele tá se dividindo. Ó. É, né? Puxou. Puxou ele só. Ó, o meu não tá, ó. Meu estica bacana. Não dá pra botar água aqui pra dividir isso aqui? Ó, um pouco mais pesadinho. Tem uma ainda pra deixar o potezinho. Puxa. Ah, deu, deu. O meu ficou borrachudo. Eu peguei e coloquei um pouquinho de hidratante. Ele ficou mais melequente, ó. Ó, ele voltou ao normal, ó. Ó, ó. Nossa, o seu tá quente. É, porque o meu amor tá quente. Então é isso, pessoal. Então os ingredientes vocês... A gente vai escrever aqui embaixo, tá? Vou deixar na descrição. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês escrevem. Comente também nesse vídeo que vai ser muito legal pra gente. Tá? Deixa seu like, se inscreva.